Declarações algo polémicas fecha de uma entrevista ao Jornal Record e deixou algumas críticas a Brunelage. Descobre tudo o que o Medio Sérvio disse neste vídeo. Já sabes que eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Benfica. Um canal que aborda o passado, o presente e o futuro, Equipe Canada. Feja já está ao serviço do Benfica há 6 anos e meio, onde conquistou 13 títulos na Luz. 5 ligas portuguesas, 2 taças de Portugal, 3 taças da Liga e 3 supertaças. Porém, em janeiro, o Medio Defensivo Sérvio acabou por ser cedido ao avés da Liga Espanhola. Em entrevista ao Jornal Record, o ainda jogador do Benfica fez juros de amor ao Clube da Luz, mas deixou críticas às escolhas do treinador Brunelage. Hoje vamos analisar um pouco das palavras do Medio de 31 anos e tentar perceber qual é o futuro do jogador na Luz. Em Espanha, desde janeiro, o experiente médio assume a importância do Benfica na sua vida, clube que representa desde a época de 2013 a 2014. Estive no Benfica há mais de 6 anos, na verdade 6 anos e meio, e não tenho palavras para descrever o que é o Benfica para mim. Todos os jogos, todos os títulos, todos os momentos bonitos foram e são tudo para mim. Tenho mais um ano de contato, mas em janeiro precisava de sair. Fui para o Olavés porque queria jogar e aqui não tive a oportunidade do treinador. Começou por dizer o Medio de 31 anos, explicando o que roubo a comprar um Luz. Alisionei-me durante um treino, depois de uma pancada de um companheiro de equipa, pouco tempo depois da chegada de Brunelage. Fiquei quase 2 meses fora por lesão e tudo mudou. O treinador nunca me quis nos seus planos porque eu não sei, nunca me disse, confessou o Feija em entrevista ao Jornal Record, revelando que tentou conversar com o técnico para perceber o que se passava. Falei com ele, mas ele só me disse para continuar com o meu trabalho e que tudo ficaria bem, mas nunca esteve. Fiquei decepcionado, embora tenha dado sempre o meu melhor. Para mim é tão importante treinar como jogar, acrescentou o Sérvio que lamentou ter deixado de entrar nos planos do treinador. Recordo-se, nesta temporada o médio Sérvio contava apenas com 5 partidas disputadas pelo Benfica, tendo estado em campo durante 351 minutos. O jogador já tinha admitido que tinha saído do Clube da Luz para jogar mais, mas desta vez acabou por fazer uma crítica mais direta. Estas declarações demonstram bem o desconforto e o desagrado de um jogador que foi durante anos titularíssimo no meio-campo das Águias. E estas palavras acabam por não ser novas. Sérvio agora no Boca Juniors já tinha feito críticas bastante parecidas, como as de Feija, assumindo que as poucas oportunidades que recebeu de Bruno Lages levaram-no a sair do Benfica. Curiosamente estas críticas partem de dois jogadores com muitos anos no clube, mas também de atletas com alguma propensão para lesões. Desde que Bruno Lages chegou à equipa principal do Benfica, o treinador optou por dar mais oportunidades a jogadores provenientes da formação encarnada, algo que levou alguns jogadores experientes a irem perder espaço no plantel do Benfica e a ficarem naturalmente insatisfeitos. Feija foi questionado também sobre o trabalho com outros técnicos do Benfica. Desde logo Jorge Jesus, o primeiro treinador que esteve no Benfica e que considera não apenas um dos melhores portugueses, mas um dos melhores do mundo. Foi o treinador que me trouxe para o Benfica e nunca lhe disse obrigado publicamente por me ter dado a oportunidade para ter os meus melhores momentos da minha carreira aqui, afirmou. Rui Vitor era mais calmo, destaca Feija, que em todo o caso deixe elogios ao atual técnico do Al Nassar. Um treinador e um homem fantástico, só tenho boas palavras para ele e para a equipa técnica, espero que tenham muito sucesso. Abordando algumas recordações que passou nos tempos da luz, Feija lembra as festas do título no Marquês de Pombal e não tem dúvidas em assumir que não viu coisas iguais em Belgrado na Sérvia nem em Atenas na Grécia, onde também jogou. Recordo-se que o jogador representou o Partizan entre 2008 e 2011 e o Olimpiagos entre 2011 e 2013, onde foi sempre campeão nacional. Feija conquistou 13 títulos no Benfica, mas houve um troféu que não conquistou que ainda hoje o persegue. O Internacional Sérvio carrega a mágoa de não ter conquistado o Penta na Luz. Fico triste e com raiva quando penso no Penta perdido. E este acaba por ser o único ano onde até agora Feija não foi campeão nacional. Apesar do período menos bom no Benfica, Feija não esconde o amor que sente pelo Clube da Luz e revela que gostava de terminar a carreira no Benfica. O meu desejo era ficar aqui mais e mais anos e terminar a minha carreira no Benfica. O clube está no meu coração, sendo que Portugal é como a minha casa. Como a minha casa não, é mesmo a minha casa. Os meus filhos nasceram aqui, temos casa aqui, falamos português e quase 7 anos no Benfica fizeram-nos querer viver aqui, afirmou recordando o primeiro dia que esteve no Estádio da Luz. O cheiro a Portugal é o cheiro do Benfica. Basta entrar no estádio para sentir isso. A primeira vez que lá entrei, oh Deus, era jovem, mas vim e soube que era ali que ia ter o melhor período da minha vida de jogador, assegurou o camisola 15 das águias. Recordo-se que Feija ainda tem mais um ano de contato com as águias até 2021, mas o Alavés está interessado em manter o jogador no seu plantel. Ficaria muito satisfeito se Feija continuasse no Alavés na próxima época, vim com o Sérgio Fernandes, diretor desportivo do Alavés, acrescentando que essa possibilidade não depende só do Alavés, depende também da opinião do jogador e do Benfica, que é o proprietário dos direitos desportivos de Feija, aferiu o diretor desportivo do Alavés. O Mérion Sérvio conta com 5 partidas na Liga Espanhola, tendo feito 365 minutos pelo conjunto do País Vasco. E a verdade é que dificilmente Feija deve ficar no plantel do Benfica na próxima temporada. O desejo do estado benficista é procurar vender ou emprestar o jogador para reduzir a folha salarial do plantel. A idade avançada do jogador e a superpeção para lições são os dois pontos que levam a estrutura encarnada a tomar essa decisão. Além disso, a presença de jogadores como Gabriel, Salmaris, Florentino Luiz e Julian Weigl iriam tornar complicado a possibilidade de Feija ter minutos ao longo da época. Depois destas declarações de Feija, o destino parece mais do que traçado para o jogador. O Mérion Sérvio já foi um grande trinco, uma pedra basilar na estratégia do Benfica, mas os problemas constantes a nível físico não o deixam manter no nível adicional que se precisa num clube como o Benfica. Os últimos jogos que ele fez no clube já não demonstraram a qualidade outrora. É um jogador que sem dúvida vai ficar na história do Benfica como um dos grandes médios que se passou pela luz nos últimos anos, mas infelizmente parece que vai ser um jogador que vai sair pela porta pequena. A verdade é que nos últimos anos não é muito normal um jogador que ainda está com tanto aumento ligado ao clube fazer uma crítica tão acérrima ao treinador. Mas afinal quem é que tem razão? Bruno Lange ou Feija? Adorava saber a tua opinião portanto não esqueça de deixar na caixa de comentários. Após uma longa paragem devido a este grave problema de saúde o Benfica regressou hoje ao trabalho no Caixa Futebol Campos. O técnico Bruno Lange aproveitou para deixar uma mensagem aos adeptos das águias abordando os desafios que esperam a sua equipa. Estamos de regresso há muito tempo que esperávamos o que hoje acontece voltar ao Seixal voltar à relva voltar a preparar o que falta cumprir a temporada 2019-2020. Sabemos que infelizmente e pelas piores razões a situação ainda está muito longe de ser ideal. O regresso à competição nunca deixou de estar no nosso horizonte e por isso tentámos encontrar as melhores soluções e as melhores práticas para nos mantermos ligados nunca deixando de continuar a trabalhar afirmou o técnico do Benfica. Os planos de trabalho estão prontos e chegou a hora de começar a executá-los. Estamos determinados em fazer uma ponta final ao nível da nossa competência correspondendo da melhor maneira ao que um clube com esta dimensão merece. Vamos fazê-lo por todos os adeptos e por quem sempre tem tudo feito para que nada falte a este grupo de trabalho. Confessou Bruno Laje sem ter confiança na irreação da sua equipa atual segunda classificada da Liga Noz. E mês e meio depois volta a rolar a bola nos ravares do Seixal e é um regresso ao trabalho possível com muitos condicionalismos impostos pelas autoridades de saúde em virtude da necessidade de distanciamento para prevenir contágios. Esta paragem competitiva acabou por permitir a recuperação de vários jogadores que à data de interrupção a 12 de março não estavam disponíveis devido à lesão. Casos como André Almeida, Jardel, Gabriel e também Seferovic. Na altura a situação mais preocupante era a de Gabriel com uma lesão ocular que chegou mesmo a deixar em risco o que faltava desta temporada mas o médio brasileiro reagiu bem aos tratamentos efetuados e irá agora ser observada a forma como irá reagir ao contacto com a bola no Real Vado. André Almeida também já revelou estar em condições para voltar a treinar-se tal como Jardel e Seferovic. O Benfica está assim a preparar-se para os 11 jogos oficiais que os encarnados ainda têm em agenda 10 para o campeonato e mais um para a final da Taça de Portugal. No artigo de opinião divulgado hoje Fernando Gomes presidente da Federação Portuguesa de Futebol considera que o futuro da modalidade não está garantido e que é tempo para a construção de um novo caminho na sequência dos efeitos desta grave crise na saúde. Vivemos o tempo tão impensável o presente desafia-nos e ao olharmos para o futuro já não alcançamos o que antes parecia certo. O futuro do futebol lamento dizê-lo não está garantido. O futebol durante muitos anos pareceu o centro da vida para muitas pessoas mas não aligeremos as palavras já todos percebemos que não é a seguro o dirigente. Fernando Gomes considera ser importante diversificar as formas de financiamento do futebol nacional se alientando com os orçamentos dos clubes não podem estar dependentes das participações nas competições europeias. A venda dos direitos televisivos de uma liga forte e competitiva para outros países hoje financeiramente inexpressivos poderá ajudar-nos a posições equilibradas. Procuraram defender o seu setor sem esquecer as dificuldades globais do futebol referiu. A primeira liga foi suspensa a 12 de março após 24 jornadas e deve regressar a partir de 30 e 31 de maio assim como a final da Taça de Portugal entre Dragões e Águias. Ou mesmo não se aplica à segunda liga não complementada nestas medidas tendo em lugar de subida a data da suspensão nacional com 50 pontos e o Ferenc com 48. Em janeiro o Benfica impressou Jessen Fernandes por ano e meio ao Tottenham onde até agora conta com 9 jogos e 272 minutos disputados. O jovem médio abordou os seus primeiros momentos na Premier League pelo Spurs. É completamente diferente do que se vê na televisão. Quando jogou os primeiros minutos nem conseguia acreditar. Tudo parecia tão lento mas ao mesmo tempo tão rápido em campo. Mentalmente me senti muito cansado ao fim do primeiro jogo mas depois comecei-me a sentir bem confortável. Mas ao princípio é uma loucura. Queres ver o que está a acontecer em campo mas não há tempo para pensar nem esperar e ver onde está posicionado o colega da equipa. É preciso estar bastante focado e nao de seu mérito de 21 anos à página oficial do clube. Jessen abordou ainda as diferenças entre o futebol português e o inglês. Viu de um país ir a um campeonato diferente e pensava que seria parecido mas não não foi nada parecido. É preciso lutar mais porque todos os jogadores dão a vida em campo contra o internacional português. Agora jogador em definitivo do New York City Football Club Keaton Park se não esquece os tempos na luz o jogador norte-americano ficou marcado pela qualidade de Jonas. Foi o melhor jogador com quem joguei. Era um avançado incrível. Joguei com ele um ano e meio e ensinou-me imenso. É uma grande pessoa e aprendi muito com ele quer com ele ao meu lado nos tranches quer a vê-lo jogar. Ajudou-me imenso a crescer. Recordou o jogador no directo no Instagram da página oficial da MLS. Keaton Park esteve contratualmente ligado ao Eifica entre 2017 e 2019 tendo realizado 6 partidas pela equipa principal das Águias. Amigo, muito obrigado por ficares até ao fim do vídeo. Mostra que este é que ele escapa ao canal ao máximo e coloca na caixa de comentários este é a críticas de Feija. Eu sou o Alexandre Pararias com o Chico Pino e o Benfica. Então amigo, gostaste deste vídeo. Se queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica subscreve o canal para saber sempre o que se passa no universo encarnado. Deixe um gosto e partilhe este vídeo pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto. O YouTube anda fora ao enviar notificações portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo. Estou a contar com o teu apoio. Saudações esportivas!